Dois irmãos que se amam e respeitam A gente não pode nunca trenguer É linda Apaixonados pela mesma mulher Eu sei quem o seu pai é Isso tem alguma coisa a ver com a invasão e com a morte do marido dela Por essa terra sagrada Eu vou ficar Terra e Paixão A esperança é uma semente Estreia 2ª, dia 3 Nessec